Boa tarde pra você, Deus abençoe você e Deus abençoe sua família, a gente vai rezar agora, vai agradecer a Deus nesse momento, ao meio dia, é um momento muito, muito, muito importante, para a gente estar em oração, é o meio do dia, a gente recarrega as nossas baterias nesse momento, pedindo ao Senhor para que venha nos ajudar e Nossa Senhora interceder por nós. Vamos rezar por você e por sua família, vamos rezar assim, olha, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Salve Maria, Filha de Deus Pai, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Salve Maria, Mãe de Deus Filho, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Salve Maria, Esposa do Espírito Santo, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Hoje nós vamos contemplar os mistérios luminosos, e o primeiro mistério luminoso que a gente contempla é o batismo de Jesus no Jordão, e eu vou rezar esse primeiro mistério com a Lucivana Inácio Pena, a Lucivana é de São Paulo. Lucivana, boa tarde! Oi, padre, boa tarde, a sua bem. Deus abençoe você. Lucivana, seja bem-vinda, viu? Muito obrigado por rezar com a gente, viu bem? Ai, obrigada, padre, é um prazer meu. Lucivana, pra quem é que a gente vai rezar? Hoje eu quero pedir, padre, pro meu sobrinho Céu, que tá internado desde o dia do nascimento dele, já tem sete meses, na neonatal do Hospital Sepaco, aqui em São Paulo. Ah, vamos rezar, com certeza, com certeza, sete meses? Sete meses, padre. Meu Deus, vamos rezar muito, oferecer esse texto todo por ele, tá bom? Vamos rezar assim, olha, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perduramos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Lucivânia, Deus abençoe você, vamos ficar todos em oração para que ele saia logo, logo do hospital, viu bem? No segundo mistério, nós vamos contemplar as bodas de Caná Ali Jesus faz o seu primeiro milagre, ali Jesus, né, realiza esse milagre diante da intercessão de Nossa Senhora E eu vou rezar com a Valdete Melo Cruz, a Valdete é de Itabuna, na Bahia Ô Valdete, boa tarde Boa tarde, Fábio, como é que tá aqui, ô? Eu tô bem, seja bem-vinda, que alegria você rezar com a gente, Valdete Ô, comigo também, é um prazer Valdete, pra quem que a gente vai rezar? Olha, eu vou rezar pra mim, que tem um papo antes de uma camada, não anda Que foi aquela cipungunha Pra meus filhos, que são feitos de mim Vários amigos aqui de Itabuna Isso Pra todo mundo, vocês todas da Rede Vida, Fábio Lúcio O Senhor, ao Filho e ao Espírito Santo Obrigado, obrigado mesmo Todos e todos da Rede Vida, eu sou toda a programação diária, amém Ah, que beleza Muito obrigado, e a gente vai rezar então assim, ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu Então nosso que está na terra como no céu, que está na terra como no céu, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Muito obrigado Valdete, Deus abençoe você E conta com as minhas orações aí, viu bem? No terceiro mistério, a gente vai contemplar a proclamação do reino. E eu vou rezar esse terceiro mistério com a Raizete de Carvalho Félix. Raizete é de... caiu! A do Rio de Janeiro. A gente vai ligar de novo. Raizete de Carvalho Félix, a gente vai ligar. Enquanto isso, eu vou rezar o Pai Nosso, tá bom? Então, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Voltou? Raizete, boa tarde! Boa tarde, padre! Seja bem-vinda, muito obrigado por rezar com a gente, viu bem? Amém! Me diga aqui, pra quem que a gente vai oferecer esse texto? Olha, padre, eu quero oferecer, agradecendo a Virgem Maria Nossa Senhora Aparecida, por todas as bênçãos do céu alcançadas na minha vida e na vida da minha família. Amém! E orar por todos os doentes, toda a minha família. Isso mesmo, vamos esquecer dos doentes de maneira alguma. Vamos rezar a Senhora. Pai Nosso, já rezei. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio e agora e sempre. Amém! Muito obrigado, Rezete, Deus abençoe você e toda a família, viu? E agora nós vamos contemplar o quarto mistério. O quarto mistério, a gente contempla a transfiguração de Jesus e a gente não está conseguindo. Quem vai ir rezar com a gente é a Naerje Batista Zantista, a Naerje é de Barreto, São Paulo. Não estamos conseguindo falar com ela. A gente está ligando, está ligando, está ligando, está ligando. Vamos ver se a gente consegue falar, viu? Enquanto isso eu vou rezando de cá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém! Infelizmente, a gente não conseguiu rezar com a Naerja, mas ela reza outro dia, né Rodolfo? Agora, no Quinto Mistério, a gente vai contemplar a instituição da Eucaristia. Eu vou rezar o Quinto Mistério com o Rômulo Gomes Tenório. O Rômulo é de Petrolina, Pernambuco. Ô Rômulo, boa tarde! Boa tarde, padre. Rômulo, seja bem-vindo, muito obrigado por rezar com a Naerja. Boa tarde, padre. Ó, eu vou pedir você, abaixe a televisão, deixa a televisão baixinho aí, e me escute só pelo telefone. Não escute a televisão, só o telefone, tá bom, Rômulo? Só um minuto. Só um minuto. Vou abaixar a televisão lá. Aí, ó, que beleza. Rômulo! Rômulo! Aí, Rômulo, tá de volta. Rômulo, seja... Alô, boa tarde, padre. Boa tarde, seja bem-vindo. Tô muito feliz de você estar com a gente aqui. E me diga... Mas tá bom. Me diga que pra quem que nós vamos oferecer esse terço? Pra mim. É, então vamos rezar, assim, ó. Com muita fé, assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Não, tem que abaixar a televisão, Rômulo. Tem que abaixar. Não pode escutar a televisão. Tem que deixar a televisão baixinha. Explica lá pra ele, a gente vai. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Já voltou, Sara? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora vamos. Vamos lá, Rômulo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como é no principal, eu sempre amém. Muito obrigado, Romulo, um abraço para você, Deus abençoe muito você, viu? Olha gente, nós vamos rezar hoje, quero rezar hoje e lembrar, rezo pela alma do Padre Carlos Arthur. Padre Carlos Arthur, um padre redentorista, trabalhou, foi paroco da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui no Jardim Paulistano, um grande comunicador, evangelizador, trabalhou muito tempo no Santuário de Aparecida, e ontem faleceu com 73 anos por causa da Covid, não resistiu e nós rezamos por ele e por toda a família redentorista também nesse momento. Também quero rezar pela alma de Silvio, o filho da dona Judite Moura, nove anos de falecimento hoje, nós rezamos por ele e por toda a família. Também rezo aqui hoje pelo Pedro Henrique de Moraes, pela Cristina Eustáquio, pela Cristina Canto e pela Jaqueline Silva. Vamos rezar com você nesse momento assim, olha, salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve, a vós bradamos degredados filhos de Eva, a vós suspiramos de amêndo e chorando neste vale de lágrimas. Eia pois a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos eu nos vouvei e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. As três horas da tarde a gente começa a bendita hora, vai ser maravilhoso, porque tem muita coisa boa para a gente conversar, para a gente dar risada, para a gente passar uma tarde bendita, uma tarde abençoada. Três horas eu encontro com você aqui na Rede Vida, seja mais esse dia todo e louvor e virgem Maria, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não posso mais ficar sem te sentir, nada vai impedir a unção de Deus.